Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Vou narrar esse comecinho de vídeo, porque agora é bem cedinho. Eu estou aqui preparando um cafezinho para a gente tomar. Ed vai para trabalhar hoje, eu vou preparar o almoço dele e vou gravar aqui um pouquinho para vocês, como faço o almoço dele logo cedo, tá bom? Estou narrando porque enquanto eu vou fazendo aqui o almoço, normalmente eu fico conversando com o Ed, a gente fica batendo um papo, tá bom? Estou cortando essa cebolinha aí porque eu vou fazer um pouquinho de arroz, aí eu vou refogar essa cebola para fazer um pouquinho de arroz. Normalmente eu faço o arroz cedo também, né? Já deixo um pouquinho, se eu quiser almoçar mais Pedro Vitor, meio dia. Vou colocando aí agora um pouquinho de água, fazer um macarrão. Eu faço bem pouco em macarrão, gente, bem pouco mesmo, porque normalmente é só para ele. Aqui já estou começando a colocar um pouquinho de óleo na panela para refogar a cebola. Vou deixar freitar um pouquinho. Colocar um pouquinho de sal também. Eu não tenho o costume de colocar água morna, água quente, né? Fervendo para cozinhar o arroz, eu coloco água fria mesmo. A água que está ali na panela é para o macarrão. Eu sempre coloco já água fria, nunca coloquei água morna, não. Vou dar uma refogada aqui também no arroz, mas bem pouquinho para não chegar a queimar, né? Prontinho, coloquei um pouquinho de água. Eu normalmente coloco mais água. Coloquei mais água do que isso aí. Porque o arroz eu gosto de escorrer. Quando o arroz é pouco, eu não gosto de deixar secar assim na panela, não. Agora colocando aí o macarrão. Como eu falei, é bem pouquinho mesmo que eu faço. Porque eu não como e Pedro e o Vitor, às vezes, ele não querem. Mas sempre eu ainda deixo um pouquinho, porque se ele quiser meio-dia, aí eu já deixo um pouquinho para ele. Vou temperar meu café, minha gente. Como eu faço o café, eu costumo colocar o café dentro da chaleira mesmo, já na água morna. Eu gosto de fazer assim. Às vezes, quando eu uso outro coador, eu coloco o café no coador. Mas, normalmente, eu uso esse coadorzinho de pano. Eu amo o coador de pano. Eu acho prático, bem rápido. Eu não tenho muita paciência de ficar esperando com aquele escoador de papel filtrar o café, não. Eu gosto desse pano que é bem rapidinho. Prontinho, o café agora já está pronto. Ele já vai tomar café. Eu agora vou trocar essas panelas aqui de lugar, minha gente. Porque eu gosto de usar essa boca de cá e a outra que está ali sem panela. É porque ela está estragada. Eu tenho que comprar a tampinha. Eu vou fazer um pouquinho de tempero para temperar o macarrão. Na noite anterior, eu cortei um pouquinho de tempero. Tomate, cebola, pimentão e alho. Eu gosto de fazer assim. Normalmente, eu faço para mais de um dia. Às vezes, eu uso até três vezes. Eu coloco assim na bandejinha e deixo na geladeira. Não estraga e facilita muito minha vida de madrugada quando eu vou fazer o almoço. Os temperinhos já estão cortados. Isso me ajuda muito. Aí, no temperinho, eu gosto de colocar um pouquinho de extrato de tomate, de molho de tomate. Não é sempre que eu uso, não. Porque eu não gosto muito. Apesar que eu não como, mas eu não gosto muito de molho de tomate, não. Porque ele fica um gosto... não sei. Eu acho que para comer todo dia com molho de tomate não fica legal, não. Mas, de vez em quando, eu coloco. Aí, normalmente, eu coloco um pouquinho de água e deixo cozinhando. Aí já é a mistura, né? A carne. Eu cozinhei ontem à noite também. Porque, como carne é mais... Demora mais um pouco para cozinhar. Eu não gosto muito de deixar para cozinhar de manhã cedo, não. Aí eu cozinhei essa carne. É uma carne de galinha. Frango. Peito de frango cozido. Eu cozinhei à noite. Agora só esquento. Eu deixo dentro da panela mesmo. Coloco dentro da geladeira. Na panela mesmo, gente. Eu coloco a panela na geladeira. O meu macarrãozinho já está pronto também. Bem rapidinho eu faço. Porque os temperinhos já estavam tudo cortados. Mas rapidinho o tempero do macarrão está pronto. Já vou agora colocar a roupa para lavar. Ele acabou de sair. Colocar um pouquinho de roupa para lavar agora. Também logo cedo. Agora eu acho que é mais ou menos umas 5 e meia da manhã. Para adiantar esse lado também das roupas. Enquanto eu vou limpando a casa depois, as roupas já estão lavando. E aí E aí Eu tô amando esse sabão. Fica uma roupa cheirosinha. Já estou aqui no quarto. Vou dar uma organizada nesse quarto agora. Pedro Vitor levantou. Eu não organizei logo cedo, minha gente. Fico levantando 4 e meia da manhã. Ele tá aqui no quarto dormindo. Eu fico sem querer. Estar abrindo o guarda-roupa, fazendo barulho para ele não acordar. Agora já são 6 e meia da manhã. Vou organizar o quarto. Daqui a pouco tá tudo organizado. Quarto organizado. Só tá faltando varrer. Daqui a pouquinho eu vou varrer a casa. E passa a mão. Aí eu varro e passo em tudo de uma vez só. Mas por aqui tá organizada. Aqui na sala também tá organizadinho. Pedro Vitor já tá ali procurando. Um Vídeo pra assistir, né, mãe? Os 300 vídeos. Os 300 vídeos. Meu Deus do céu. Hoje o tempo aqui tá pra chuva. Não é muito pra chuva. É um tempo estranho. Tá quente e tá nublado. Não tô entendendo muito, não. Acabei de varrer a casa. Tava passando pano agora aqui na calçada aqui. A casa já tá organizada. Já varri esse pano. Ela todinha. Tá faltando ainda limpar a pia. E também o banheiro. Que eu não limpei ainda. O banheiro. Vai ser a última coisa que eu vou fazer porque... Ó, já tá tudo organizadinho. Organizei. Aí tá faltando ali a pia ainda e o banheiro. Só que o banheiro eu vou lavar. Vou ter que lavar ele. Porque ele tá sujo. Eu não lavei ontem. Eu já preciso lavar. Ó. Daqui a pouquinho eu lavo ele. Eu vou estender as roupas. Que tá acabando de bater na máquina agora. Já tá centrifugando. Depois eu lavo o banheiro. E domingou, né? Vou agora limpar esses tênis. Eu vou lavar. Vou lavar sem jogar água por dentro. Porque eu não gosto de jogar água dentro do tênis, não. Eu acho que ficar com chulé. Mas eles tão muito sujos, ó. Pra isso. Esse daqui. Meu Deus. Eu tirei os cadastros. Os cadastros tão muito sujos. Pra lavar também. Aqui tem mais, ó. Os de Ed, de Pedro Vito. Pra situação disso. É porque a gente faz caminhada, né? A gente faz as caminhadinhas na... Pisando na areia mesmo. Aí suja. Não tem jeito. A gente não tirei os cadastros nem desse, nem desse aqui. Que eles tão limpos. Eu também não tiro. Vou mostrar como é que eu faço pra lavar eles. Como eu falei. Eu não jogo água por dentro. Eu só lavo por fora. Meio que lavando a seco. Vou lavar esse aqui. Eu vou mostrar. Só vou mostrar lavando um. Os outros eu vou fazer da mesma forma. Do mesmo jeito. Aqui eu lavar esse. Eu vou lavar os outros. Aqui tá os cadastros. Normalmente eu faço assim. Não tem muita poeira. Mas eu faço assim. Eu molho a escova. Passo assim no sabão. E passo a escova nessa parte de baixo. Com muita força pra sair bem a fijeira. Esse aqui já tá bem valido. E passo a escova. E passo a escova. Vamos lá. Vamos tirar a poeira só por cima, sem jogar água no tênis por dentro. É desse jeito, minha gente, que eu lavo o meu tênis. Aqui ele tá encardido porque já tá bem velho, acho que tem uns três anos que eu tenho esse tênis, sei lá. Ou é dois anos que eu uso ele pra fazer caminhada. Agora eu enxugo e coloco lá pra secar mais. Aí eu não jogo água dentro aqui não, não lavo não. Vou fazer isso com os outros. Eu passo. Aí a poeira também já sai aqui no pão. Aí eu coloco agora no sol pra secar. Fica ótimo. Olha a diferença de um pra outro, né, minha gente? Rapidinho. Deixa o tênis bem limpinho, ó. Eu acho que fica bom assim. Acabei de limpar, minha gente, os tênis, ó. Agora tá tudo limpinho. Rapidinho. Limpei eles. Ó. Ficou diferente, né? Esse dia de mês não tava terrível. Ó. Prontinho. Meu domingo, hoje não tá parecendo muito com o domingo, não. Ontem não teve água. Aí deixei muita coisa pra fazer hoje. Boou o meu domingo. Mas daqui a pouquinho. Faltam as umas 15 pras, 10 da manhã. Depois que eu tirar, estender essas roupinhas aí, que tá acabando de bater na máquina. Aí eu já tô sossegada. Vou limpar agora uma corrente de prata de ed. Eu tinha comprado esse produtinho, a de limpar pratas. E não tinha utilizado ele ainda. Aí eu vou passar aqui na corrente de ed pra ver se presta. Coloquei ela aqui no plástico, ela é de prata. Aí eu vou passar primeiro aqui nessa parte que tá oxidada. E depois eu passo na outra. Vou ver se vai ficar bom. Espero que sim, né? Coloquei umas luvas, ó. Sei lá, esse negócio aqui que corrói a prata, né? Imagino. Eu não sei se corrói. Isso aqui diz que limpa. Então vamos lá, né? Dá uma balançada. Não sei se precisa balançar, mas eu vou balançar, né? Só que é pra aplicar com um algodão. Não deixar de molho. Ó. 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 Eu posso dizer que o produto foi aprovado. Gostei do resultado. Ó. Saiu toda a parte que tá oxidada. Tava pretinho. Ficou ótima, minha gente. Porque coisa de prata tem sempre esse probleminha que costuma oxidar, né? De ficar umas partes pretas. Mas, eu sempre tinha um pouquinho de receio por isso. Mas agora, já dá pra comprar a prata. Porque o produtinho é bom. Muito bom. Eu comprei na Chaupi. Já é depois do almoço. Acabei de almoçar mais Pedro Vitor. Já organizei lá a pia. Só tá em cima da mesa ainda a minha airfryer. Que eu enxugo ela, mas deixo sempre o tempinho fora. Porque, às vezes, escorre um pouquinho ainda de água. Aí, eu deixo sempre fora. Tô aqui. Aí, peguei um geladinho. Fiz esse geladinho ontem. Tá maravilhoso, minha gente. De maracujá. Delicioso. Nem fiz sobremesa pra hoje, né? Tinha feito geladinho. Mas tá muito bom. Muito bom mesmo. Aí, vou chupar meu geladinho. Depois, vou editar vídeo. Mais tarde, tem pano ali pra tirar. Tem tênis aqui. Pra colocar cadastro e guardar. Mas eu acho que eu vencer esse vídeo por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E acompanhar um pouquinho de minha rotina hoje. Um cheiro no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Chupar meu geladinho. Bom. Tchau! Tchau! Obrigado.